Noite. Eleições 2006. Dentro de cinco minutos você acompanha o primeiro debate entre os candidatos ao governo de São Paulo aqui na Rede Gazeta. Você terá a oportunidade de conhecer em primeira mão como cada candidato pretende administrar o Estado nos próximos quatro anos. São Paulo tem o maior colégio eleitoral do Brasil. São 28 milhões de eleitores. 60% ainda não decidiram em quem votar. A repórter Fernanda Azevedo está em frente à sede da Rede Gazeta na Avenida Paulista e tem as últimas informações sobre a expectativa do debate. Boa noite, Fernanda. Como está a movimentação dos cabos eleitorais por aí? Boa noite, Luciana. Dezenas de militantes estão aqui em frente ao prédio da Rede Gazeta na Avenida Paulista desde o início da tarde. A maioria chegou por volta das duas horas da tarde e promete ficar aqui em frente até o final do debate. Eles trouxeram bandeiras, carros de som, cantam hinos, muita animação. São representantes de diversos partidos que vieram mostrar o apoio aos seus candidatos. Aqui do lado de fora a expectativa é muito grande para este primeiro debate das eleições 2006. Luciana. Obrigada, Fernanda. Cinco dos 16 candidatos ao governo de São Paulo já haviam confirmado presença no debate de hoje. Por decisão judicial, outros dois candidatos também vão participar do programa. A repórter Carla Rodeiro está no auditório Casper e tem mais detalhes. Boa noite, Carla. O Tribunal Eleitoral de São Paulo concedeu uma liminar garantindo ao PTC e ao PSOL o direito de participar do debate organizado pela TV Gazeta. O que houve foi que durante a data da reunião que organizou, que definiu todos os detalhes para o debate, a reunião com os candidatos, o PTC e o PSOL não tinham representação parlamentar, por isso eles não subscreveram o documento. Então, nesse caso, na noite de hoje, vão participar do debate sete candidatos. São eles. Aqui no auditório da TV Gazeta já está tudo pronto para o início do debate. O público acaba, já está se acomodando, termina de se acomodar. Os candidatos também já tomaram seus lugares no palco. O lugar que cada candidato ocupa foi sorteado, foi definido por sorteio agora há pouco. Luciana. Obrigada, Carla. Conheça agora um pouco dos sete candidatos ao governo paulista que participarão do primeiro debate. O ex-governador de São Paulo, Orestes Quércia, é formado em direito, foi vereador e prefeito de Campinas. Quércia também foi senador e governou o Estado paulista de 1987 a 1990. Plínio de Arruda, do PSOL, é doutor em teoria econômica e professor do Instituto de Economia da Unicamp, Universidade de Campinas. Foi deputado federal por três mandatos. O senador Aluísio Mercadante, do PT, é economista, ex-líder do governo Lula no Senado, duas vezes deputado federal e fundador do Partido dos Trabalhadores. Carlos Apolinário, do PDT, é empresário, formado em direito, foi presidente da Assembleia Legislativa e deputado estadual por três mandatos, além de deputado federal. Está no segundo mandato de vereador. Cláudio de Mauro, do PV, é formado em Geografia, foi duas vezes prefeito de Rio Claro. É consultor da Unesco para a Agência Nacional de Águas. Mário Luiz Guidi, candidato do PSB, é formado em filosofia e direito, com mestrado e doutorado pela USP. Foi quatro vezes vereador em Osasco. Éder Xavier, do Partido Trabalhista Cristão, o PTC, é advogado. É candidato ao governo representando a região do ABC. Ele iniciou a carreira política, em 88, como candidato a vereador. Com a realização do debate, a Rede Gazeta espera contribuir para fortalecer a democracia, dando aos candidatos oportunidade de expor para a população os projetos para governar São Paulo. Para o eleitor, é hora de conhecer essas propostas e decidir quem está mais preparado para administrar um dos estados mais importantes do Brasil. Então, não perca o debate logo a seguir. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite, senhoras e senhores. Há muitos anos, a Rede Gazeta de televisão privilegia o debate político, mantendo em sua grade importantes programas de debate que ficaram por muitos anos e por onde passaram importantes... Hoje, a Rede Gazeta promove o primeiro debate em um grande estado municipal, ciente da importância do debate para a decisão da ONG. que é o primeiro debate. Essa é o debate do debate. E essa é o debate que está passando em um momento, que é uma vez que está fazendo E o debate junto pelo site do Maneira Gazeta, pelo Jornal de Terra, e também em parceria com o jornal de cidade de São Paulo, de Rádio. Eu agradeço muito a presença de todas as pessoas que estão aqui, e todas as pessoas que estão aqui, agradeço por ele, e eu peço àqueles que estão aqui, que evitem manifestações, que evitem as manifestações, porque ele poderá de alguma forma comprometer a todos os que vieram a assistir com o debate, poderá comprometer com o debate. Senhor, tudo abra a teórica. Começa agora o debate. Senhor, tudo abra a teórica. Muito bem, senhoras e senhores, nós vamos começar o debate. Eu peço à nossa assistente que nos traga agora, por favor, o nosso roteiro para que eu os oriente sobre os procedimentos que foram combinados no acordo que foi firmado com as assessorias dos candidatos nas várias reuniões que antecederam. Agradeço muito a presença de todos os senhores, e antes do início, eu devo fazer alguns esclarecimentos. O TRE de São Paulo, agora há pouco, concedeu liminar, assegurando o direito de participar desse debate, os candidatos Éder Xavier, do PTC, o Partido Trabalhista Cristão, e Plínio de Arruda Sampaio, da coligação Frente de Esquerda por São Paulo. Os senhores são bem-vindos. No momento em que foi firmado o acordo para a realização do debate, esses dois partidos não estavam inseridos na exigência legal do Tribunal Superior Eleitoral, que definia a participação dos partidos em debates eleitorais. Eles não tinham representação parlamentar em janeiro de 2003. Muito bem, esclarecido esse aspecto, eu também chamo a atenção para a ausência do candidato da coligação PSDB-PFL, José Serra, que foi também convocado para esse debate, entretanto não aceitou argumentando compromissos de campanha. No primeiro bloco, nós vamos fazer as considerações iniciais. Os candidatos terão dois minutos cada para considerações iniciais, conforme o sorteio realizado há 15 minutos, com a presença das assessorias. E nós começamos, pela ordem que aí está, com o candidato Aloysio Mercadante, do PT. O senhor tem dois minutos. Maravilha, eu queria inicialmente parabenizar a TV Gazeta, saudá-la por coordenar esse debate, pela sua competência jornalística, pela sua história na imprensa brasileira, saudar todos os demais participantes, candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Queria registrar a minha indignação pela ausência do candidato José Serra. Ele, mais do que qualquer outro, deveria estar presente, porque tinha a obrigação de defender os 12 anos do governo do PSDB e do PFL. Que essa é a razão dessas eleições, a necessidade de mudança que esse Estado apresenta nesse momento da sua história. Queria aproveitar também, Maravilha, nessa intervenção inicial, pra dizer que eu sou senador por São Paulo, a maioria de vocês me conhece, eu tive 10 milhões e meio de votos nas últimas eleições, fui, por vocês, o senador mais votado da história do Brasil, fui líder do governo Lula durante esses 3 anos e meio no Senado Federal, mas eu queria falar de um lado da minha vida que talvez você não tenha acompanhado. Eu sou originário de Santos, nasci em Santos, meus pais, especialmente meu pai, também era nascido em Santos, e comecei ali a minha vida na escola pública, a família da minha mãe é de Jacareí, meu avô era médico, foi prefeito em Jacareí, no Vale do Paraíba, e a partir dessa experiência, eu construí a minha vida na educação. Me formei na Universidade de São Paulo, fiz meu mestrado e doutorado na Unicamp, e como professor há quase 30 anos, me dediquei a estudar os problemas de São Paulo. Tive a oportunidade de ser deputado federal duas vezes, fui presidente da Comissão de Economia, líder da bancada do PT, e depois dessa experiência como parlamentar na Câmara, sou senador da República. E tenho orgulho do mandato nesses três anos e meio, onde nós pudemos fazer tantas mudanças no Brasil. E chegou a hora de mudar São Paulo, mudar São Paulo para melhor, acabar com essa violência, com esses 12 anos, onde nasceu o PCC, e está aí a situação que esse Estado vive nesse momento, investir na educação, colocar a educação como a prioridade das prioridades, melhorar a saúde do povo, enfim, renovar São Paulo. Esse é o sentido da minha candidatura, esse é o sentido dessa campanha, e esse é o melhor momento da campanha, o debate político, democrático e plural. Muito obrigada, candidato. Muito bem, prosseguindo agora pela ordem que foi sorteada para as considerações preliminares, Plínio de Arruda Sampaio, candidato pelo PSOL. O senhor tem dois minutos. Mara Lídia, muito obrigado, muito obrigado à TV Gazeta. Eu cumprimento também os meus adversários. Eu quero dizer o seguinte, eu sou candidato por uma frente de partidos socialistas, por uma frente de partidos de esquerda. Eu sou candidato do PSOL, do PCB e do PSTU. Nós temos uma tarefa que nós vamos cumprir nessa campanha. É a tarefa de apresentar uma verdadeira alternativa. Eu acredito e espero, o telespectador vai ver, que todos os discursos girarão em torno disso. Vamos acabar com o PCC, vamos acabar com a pobreza, vamos acabar, mas ninguém toca no ponto essencial que nós queremos tocar, que é o seguinte, enquanto o Brasil for dependente do pagamento de uma dívida que exige que o Estado guarde num baú um monte de dinheiro, será impossível cumprir qualquer dessas promessas. E é isso que nós queremos mostrar a você. Queremos apresentar uma alternativa, uma alternativa que não fomos nós que construímos, não. está sendo construída pelos movimentos populares, pelo MST, pelos gritos dos excluídos, pelo grupo que fez o plebiscito da Alca, por toda essa esperança que ficou perdida, perdida neste governo. De modo que nós queremos resgatar exatamente esta ideia de que o Brasil é suficientemente forte para poder enfrentar a pressão externa e para acabar com a desigualdade social. Enquanto isso não for feito, qualquer proposta vai cair no vazio. Podem ter certeza disso. Muito obrigada, candidato. Prosseguindo, as considerações iniciais do candidato do PSB, Mário Luiz Guidi. Dois minutos. Eu queria agradecer em primeiro lugar a TV Gazeta, parabenizar a Maria Lídia por abrir essa oportunidade para os partidos apresentarem ao povo paulista as suas propostas. Eu sou secretário-geral do PSB há 10 anos e estou no Partido Socialista Brasileiro há 20 anos. Nesses 10 anos, como secretário-geral, tenho percorrido o Estado de São Paulo, participado de debates, encontros em várias regiões do Estado de São Paulo. Como o PSB já governou e governa vários estados do Brasil, nós queremos governar São Paulo para criar oportunidades, para democratizar as oportunidades, para criar oportunidade para a mãe trabalhadora, para que ela tenha creche, para criar oportunidade para o jovem, para que ele possa ter um curso profissional, com bolsa, e se profissionalizar na idade adequada. Nós queremos governar São Paulo para que a população carente tenha habitação digna. Nós queremos governar São Paulo porque nós queremos que a população carente do nosso Estado tenha postos de saúde adequada, tenha uma rede hospitalar que atenda às suas necessidades. Nós acreditamos que São Paulo é um Estado forte, nós acreditamos que o povo paulista é um povo forte, que criou uma riqueza, criou um Estado dos maiores do Brasil. E nós achamos que é possível ter crescimento econômico, gerar emprego e dar mais segurança para a nossa população, combater a corrupção de tal forma que os paulistas possam ter uma vida digna, uma vida decente. É isso que o Partido Socialista pretende ao desejar governar São Paulo. Muito obrigada, candidato. E prosseguindo agora, é a vez do candidato Carlos Apolinário, do PDT. Dois minutos. Quero agradecer à Rede Gazeta, à Maria Lídia, aos meus companheiros aqui que concorrem ao governo do Estado de São Paulo, e também agradecer a Deus por estar presente aqui nesse debate. Eu já tive algumas oportunidades na vida pública. Fui três vezes deputado estadual, fui presidente da Assembleia Legislativa. Como presidente da Assembleia Legislativa, eu cancelei compra de carros oficiais. Quando o deputado faltava, eu carimbava a falta do deputado e descontava no final do mês. Eu tenho direito, ou teria direito, a duas aposentadorias, uma de deputado estadual e uma de deputado federal. Eu renunciei às duas, porque entendo que um parlamentar se aposentar com 12 mil reais, enquanto as pessoas se aposentam com uma miserável aposentadoria de 350 reais, não é correto. Estou aqui para responder às perguntas que me forem formuladas. Decepcionado, porque o candidato José Serra, achando que já ganhou, que já está eleito, preferiu ficar no sofá da casa dele assistindo os debates esta noite. Não respeitou nem os seus concorrentes e muito menos os eleitores de São Paulo, porque o mesmo Serra que prometeu, assinou um documento, deu a palavra, foi lá no cartório e assinou um documento, dizendo que seria prefeito durante quatro anos, renunciou o mandato com apenas um ano e três meses. E se for governador, vai ficar três anos governador e vai se candidatar à presidência da República. Eu quero governar São Paulo com a mesma seriedade que presidi a Assembleia Legislativa de São Paulo, defendendo o interesse dos trabalhadores, da classe média e daqueles que querem o progresso de São Paulo. Aqui estou eu. Que pena, Serra, que você não veio participar do debate e dar satisfação ao povo de São Paulo. Muito obrigada, candidato. E agora, quem fala? É o candidato do PTC, Éder Xavier. O senhor tem dois minutos. Maria Lídia, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Marco Aurélio, em um de seus pronunciamentos sustentou que dessa vez não seria faz de conta. Então, nós, do Partido Trabalhista Cristão, agradecemos a justiça e agradecemos também poder participar à TV Gazeta. Na abertura do debate, a jornalista que antecedeu você, Maria Lídia, sustentou que o eleitor de São Paulo estaria agora começando a definir o seu voto e definiria pelo melhor. O Partido Trabalhista Cristão sustenta para você, eleitor, que nenhum dos candidatos que aqui se apresentam, dos 16 candidatos ao governo de São Paulo, nenhum deles poderá governar e solucionar os problemas de São Paulo sozinho. O Brasil chegou em tal situação, situação lastimável, que nenhum homem conseguirá governar São Paulo e cumprir as promessas que faz em época de campanha. Os senhores, eleitores de São Paulo, em algum momento votou nos homens que aqui estão e aquele que ficou na casa dele. Os problemas só pioraram. O Partido Trabalhista Cristão, então, traz uma proposta inusitada. O Partido Trabalhista Cristão, fundado nos ensinamentos cristãos, sem misturar religião com política, faz um apelo a todos os 16 candidatos. Vamos governar São Paulo juntos? Para sair desse estado lastimável em que nós nos encontramos? Esta é a resposta que o Partido Trabalhista quer e precisa obter para o bem de São Paulo. Muito obrigada. E agora, Orestes Quércia, do PMDB. Dois minutos, candidato. Muito obrigado. Eu queria saudar a Gazeta, a Lídia, os candidatos. Também lamentar a ausência do candidato do PSDB. Eu acho que é um desrespeito para a opinião pública, sem justificativa. Meus amigos, eu queria lembrar que eu fiz um empenho muito grande para o PMDB ter candidato a presidente da República. Para que nós pudéssemos impor um projeto de crescimento, de desenvolvimento, para acabar com esse processo de política econômica imposto pelo, e nefasto ao país, imposto pelo PSDB e pelo PT, continuado pelo PT. O país está paralisado. Sou candidato a governador para ajudar esse estado a crescer como fiz quando governei São Paulo. Nós queremos o desenvolvimento de São Paulo, a geração de empregos para o nosso povo trabalhador, para os jovens. E queremos fazer com que o governo assuma as suas responsabilidades nos graves problemas de São Paulo. Resgatar a autoridade da segurança pública. Resgatar a autoridade do governo na questão da segurança. Fazendo com que haja respeito à autoridade e sem negociar com o crime organizado. Nós vamos fazer um empenho grande para acabar com as filas na saúde. Que é o grande drama do povo que precisa do SUS. Nós vamos fazer um empenho grande para melhorar a educação. Nós temos uma educação falha aqui em São Paulo. Nós vamos fazer um empenho para fazer as grandes obras, o metrô aqui de São Paulo. Eu me sinto em condições de fazer isso. Já fui governador e posso voltar a fazer o grande desenvolvimento de São Paulo. Muito obrigada, candidato. E para encerrar as considerações iniciais, o candidato Cláudio De Mauro, do PV. Dois minutos. A democracia é valorizada à medida que se aceita o debate e que se participa. Infelizmente, não é assim vista por todos. Cumprimento os candidatos presentes. E o não comparecimento ao debate é uma omissão, um desrespeito aos eleitores. É uma arrogância daqueles que pensam, eu já ganhei. E é o autoritarismo redivivo que, infelizmente, prevalece do governo tucano do Estado de São Paulo. Peço licença para entrar na casa de todos os nossos concidadãos e dizer que o Partido Verde está há mais de 20 anos limpo e distante de todos os escândalos que aí foram apresentados. Meu candidato a vice-governador é o vereador do Partido Verde, na cidade de São Paulo, o Aurélio Nomura. Pela primeira vez, os niqueis do Estado de São Paulo têm um candidato a um cargo executivo do Estado e, portanto, nos alegra muito a presença do Nomura na nossa chapa. Temos um plano preparado por nós como um plano motivador para ser discutido com a sociedade, para que a sociedade nos ajude na sua crítica, nas suas sugestões, para que ele represente, de fato, além do nosso pensamento, o pensamento da sociedade. Coordenei a elaboração desse plano porque tenho mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, professor da Unesp, trabalhando nessa área. Não contratamos uma empresa para escrevê-lo. Queremos a presença dos nossos cidadãos para construí-los. E convidamos o Estado de São Paulo para o estabelecimento de um pacto, um pacto contra a violência. E desafiamos o governo do Estado e o convidamos a coordenar esse pacto anti-violência e pela paz. Obrigada, candidato. Senhores, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos para o segundo bloco, quando os candidatos responderão a temas previamente sorteados. Em instantes. É a Rede Gazeta de Televisão nas eleições 2006. Muito bem, agora vamos ao segundo bloco. Estamos de volta ao debate com os candidatos ao governo de São Paulo, promovido pela Rede Gazeta de Televisão. Nesse segundo bloco, cada candidato vai falar sobre temas de áreas fundamentais da administração pública do Estado. Eu vou sortear o candidato, os nomes estão nesta urna, e vou sortear o tema sobre o qual ele vai falar, os temas estão nesta urna. E cada candidato vai ter dois minutos para discorrer sobre o tema sorteado. Então, o primeiro candidato sorteado, o primeiro candidato sorteado, Mário Luiz Guidi, que vai falar sobre educação. O senhor tem dois minutos. Como professor universitário, com mestrado e doutorado na USP, professor de longa data, a educação é uma prioridade para o PSB. Nós queremos expandir muito, a partir do próximo ano, a implantação de creches em parceria com os municípios. Nós temos cerca de 3 milhões de crianças no Estado de São Paulo, na faixa de 0 a 3 anos de idade. E apenas 10% são atendidos nessa rede de creches. Então, nós queremos expandir bastante em parcerias com os municípios. Nós acreditamos que o elemento humano é a chave de todo o processo. Por isso, nós vamos valorizar bastante os professores. Nós queremos criar centros de formação continuada dos professores nas várias regiões do Estado, de tal forma que aquele professor que trabalha 40 horas vai dar 30 horas de aula e as demais horas ele passará no centro de formação continuada. Nós queremos também implantar, no ensino médio, o curso técnico profissional. O jovem faria de manhã o ensino médio, como ele faz hoje, e no período da tarde, por exemplo, ele faria o técnico profissional com bolsa, para que o nosso jovem possa se profissionalizar adequadamente. Com mais de um milhão de jovens no Estado de São Paulo nessa faixa, todo o curso de FATEC e as escolas técnicas atendem apenas menos que 10% disso. Para nós, a profissionalização dos jovens é uma questão essencial. E a sociedade, ela é maior ou melhor conforme ela trata os seus profissionais, conforme ela trata os seus professores. Educação, para nós, socialistas, é prioridade 1. Muito obrigada, candidato. E eu destaco que Mário Luiz Guidi é candidato pelo PSB. Agora, sorteio do candidato. Próximo. Cláudio De Mauro. Que vai falar sobre o tema emprego. Dois minutos. O Partido Verde tem a nítida compreensão da importância de nós trabalharmos as políticas de desenvolvimento no Estado de São Paulo e no Brasil. O Estado de São Paulo abandonou o planejamento. Na verdade, de maneira geral, os pretensos governantes têm sede de poder, mas não têm projeto de Estado. Nós estamos apresentando a proposta e o plano de trabalho no qual nós queremos convidar a sociedade organizada para participar conosco da construção desse projeto. Em Rio Claro, durante os oito anos que fui prefeito de Rio Claro, a cidade teve os melhores índices de emprego de toda a nossa região. Trabalhamos juntamente com as empresas, não as tendo como nossas inimigas, mas convidando o empresariado para trabalhar conosco e estimulando, através dos programas de desenvolvimento, que cada vez em que se tem novos investimentos e que se geram novas oportunidades de emprego, se tem incentivos. Os trabalhadores convidados a participar conosco na preparação dos planos de organização dos processos associativos. Conseguimos, através disso, formar cooperativas, associações, trabalhamos no primeiro emprego, geramos oportunidade para a nossa comunidade. Sabemos, portanto, que o projeto de construção do Brasil passa, obrigatoriamente, pela vontade política e a determinação daqueles que governam. Mas também, pede necessariamente que tenhamos uma nova política tributária no Estado de São Paulo. Precisamos descentralizar a arrecadação dos impostos, fortalecendo os municípios e criando a eles condições de fazerem mais investimentos para a geração de oportunidade de trabalho. No governo do Partido Verde, nós trabalharíamos com os trabalhadores e com os empresários pelo desenvolvimento com sustentabilidade. Muito obrigada. O próximo candidato agora a falar é Carlos Apolinário, que vai falar sobre o tema transporte. Como governador de São Paulo, nós temos no nosso programa o entendimento de que o transporte mais barato são as hidrovias. O segundo transporte mais barato é a ferrovia. E o mais caro de todos os transportes são as rodovias. Portanto, no nosso projeto de governo, nós queremos investir na ampliação do metrô. São Paulo tem hoje em torno de 100 quilômetros de metrô. E nos grandes países onde há metrô, eles têm mais de 400 quilômetros. Porque o metrô, além de ser um transporte mais ágil, porque ele não pega farol, não pega trânsito, ele pode ser um transporte mais barato. A mesma coisa com relação aos trens. As ferrovias aqui em São Paulo estão sucateadas, esqueceram das nossas ferrovias e investiram nas rodovias, porque beneficia as multinacionais, que são os grandes fabricantes de automóveis. Nós queremos investir na recuperação das ferrovias, tanto com dinheiro do Estado, como em parceria com empresas que queiram ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, porém com passagens, passagens que sejam acessíveis às pessoas. Caso contrário, se nós não cuidarmos das ferrovias para que a passagem seja barata, vai acontecer como o que o PSDB fez aqui em São Paulo. O Quércia fez as estradas e o PSDB fez os pedágios, Quércia. Hoje é mais caro, hoje é mais caro pagar pedágio, mais caro do que pagar gasolina. Eleito o governador, vou rever os contratos que nem fez o Riquião lá no Paraná. Vai ter que abaixar o preço do pedágio. As estradas que não têm pedágio estão com buraco e calombo. E as estradas filé mignon, eles estão ganhando dinheiro. Vou rever os pedágios para ser mais barato. Ok, candidato. Obrigada. Prosseguindo, nosso próximo sorteado é o candidato Aloysio Mercadante, que vai falar sobre saúde. Mara Lídia, a gente anda por essa cidade, por esse estado, e todo dia a gente ouve depoimentos dramáticos da situação da saúde pública no estado. Eu ontem encontrei uma mãe, e ela falava da filha dela, chama Gabriela Silva, 19 anos, grávida. E ela tem anemia, está com oito meses de gravidez, não encontrou um remédio no posto de saúde, só em março conseguiu uma consulta, e pediu um ultrassonografia marcado para depois da gravidez. Eu quero que você se lembre que o ex-prefeito, que renunciou à cidade, tinha lançado um programa que chamava Programa Mãe Paulista. Onde está o compromisso com o povo? Onde está a saúde nesses 12 anos de PSDB e PFL? O maior congestionamento que nós temos na rede pública de saúde são exatamente os exames especializados que o povo não consegue fazer, especialmente nas periferias das grandes cidades, e mais, as cirurgias e o atendimento dos médicos especializados. E na capital, os postos de saúde faltam médicos, faltam remédios, e você que está em casa sabe disso. Nós precisamos implantar um cartão saúde, informatizar a rede, para exatamente combater as filas e superar essa situação. Nós precisamos regionalizar o sistema efetivamente, e as cidades-polos e os hospitais de referência precisam voltar a atender com qualidade. E tem 46 hospitais porta aberta que estão sendo sucateados pela falta de prioridade na política de saúde pública do Estado. De outro lado, nós precisamos fazer um programa, viver com saúde, estimular, orientar a população na alimentação, na ginástica, na vida saudável, desde o parto até a terceira idade. Prevenindo, nós vamos avançar. E nós dobramos os médicos de família no Brasil. São Paulo tem a metade das equipes que a média dos outros estados. Portanto, nós precisamos do sistema único de saúde, implantado integralmente, mas revertendo essa visão privatizante, de sucateamento dos equipamentos mais importantes, depois de 12 anos de PSDB e PFL. Muito obrigada, candidato. Agora, sorteio mais um nome, que é do candidato Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL, que vai falar sobre o tema meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente quer dizer o seguinte, nós temos que enfrentar seriamente o problema da poluição dos rios e o problema da poluição das cidades. Nós temos que enfrentar esse problema e enfrentar todos os interesses que estão atrás dele. Nós temos que fazer, na verdade, um dos grandes poluidores desse estado é o agronegócio. Hoje em dia, todo mundo louva o agronegócio. O agronegócio é que resolve tudo. E, na verdade, o agronegócio é o grande poluidor. Quer ver outra poluição fortíssima, que nós precisamos acabar aqui no estado? É essa monocultura da cana. São Paulo virou um mar de cana. E o que não é cana agora vai virar soja. Nós precisamos de um outro modelo agrícola. E isso é uma luta. Isso não é simplesmente uma administração. Isso não é uma gestão. O que eu estou notando aqui é que todos falam na gestão. Você imagina se alguém aqui vai dizer, eu não vou fazer escola, não. Eu vou deixar o hospital do jeito que está. É claro que todo mundo vai dizer, eu vou melhorar a escola, eu vou melhorar o hospital, eu vou melhorar. Mas eu quero saber o seguinte, tudo isso está assim porque tem interesses atrás. O que é preciso, que seria fundamental para o leitor entender, é qual é a disputa com quem que nós estamos lutando. E eu queria dizer o seguinte, com este tipo de superávit primário no governo da república e no governo do estado, não há recursos para fazer nenhuma das coisas que foram ditas aqui. Não tem. Então, isso é que eu queria saber. Como é que vão resolver? Eu gostaria que os meus companheiros dissessem se vão ou não manter o superávit primário que segura as verbas e faz com que nós não tenhamos praticamente nada para investir na solução dos problemas do povo. Muito obrigada, candidato. Sorteio mais um nome, agora o candidato Orestes Quércia, do PMDB, para falar sobre habitação. Habitação. Fico muito feliz com a oportunidade de poder falar sobre habitação, porque quando governei em São Paulo, haviam acabado com o BNH. E o que aconteceu? Fiquei um ano e pouco tentando com o Marcos Freire, que era meu companheiro, o Sarney, que era presidente, não conseguimos nada. E nós, então, instituímos em São Paulo o CDHU. Eu ponho. 1% do ICMS para fazer casas populares. É o único estado que tem um plano de casas populares. Nem o governo federal tem um plano de casas populares. Eu fico orgulhoso quando eu vejo o anúncio dos governadores do PSDB anunciando tantas casas, porque foi uma realização do nosso governo. Eu sempre tenho uma imagem que eu lembro, o cidadão tem o direito de pisar naquele chão e dizer, esse chão é meu. Aqui mando eu, minha mulher e meus filhos. As autoridades mandam da porta da rua para fora. Aqui mando eu. A casa é a extensão da personalidade de uma pessoa, de um ser humano, de um trabalhador. E, então, nós fizemos essa obra, entregamos 180, 150 mil casas e ela é uma obra que vem e vem muito bem com algumas dificuldades. Quais são essas dificuldades? O governo tem que gastar a verba anualmente e, muitas vezes, o governo não consegue gastar essa verba anualmente. E, muitas vezes, as pessoas perdem, os trabalhadores perdem mais casas populares. Eu quero dizer aos meus amigos de São Paulo, como candidato a governador, que vou ampliar muito a questão de casas populares. Eu vou buscar aliança com empresas, para poder ampliar mais ainda e construir muitas casas em São Paulo. Muito obrigada, candidato. Bom, agora, o candidato que ficou para falar, no final, Éder Xavier, que vai falar sobre o tema segurança. Maria Lídia, eleitora de São Paulo. Eu quero reproduzir aqui algo que eu ouvi e que, num certo momento, muito me entusiasmou. Alguém disse, eu não venho em nome daqueles que têm fobe de poder, mas venho em nome daqueles que têm sede de justiça. Comigo não tem empresários, comigo não tem políticos. Atirem em mim, porque eu vou caçar marajás. Eu fiquei, por último, de um tema muito interessante, que é a segurança. Eu ouvi aqui uma série de propostas para resolver problemas, como disse a Maria Lídia, importantes e fundamentais para o Estado de São Paulo. E eu queria dizer ao Plínio, que perguntou assim, como vamos fazer, como vamos fazer? Esta é a proposta inusitada, quer para a segurança e quer para outros atos de administração de São Paulo, que o Partido Trabalhista Cristão se apresenta. Nós gostaríamos, no Partido Cristão, que os 16 candidatos fizessem imediatamente uma reunião e disse, disse, quem vai governar São Paulo e nós iríamos apoiá-lo. Sabe por quê? Porque aí não haveria aquela dicotomia entre o Executivo e o Legislativo. E nós estaríamos, como locomotiva do Brasil-São Paulo, mostrando um jeito moderno de fazer política. Digo mais, hoje não são estas facções que se aparecem que é o problema maior da segurança do Estado de São Paulo. A pior facção é o poder paralelo do capital desastrado e desonesto, que compra mandato e manda laranja para os parlamentos. Se nós nos unirmos para que isso não venha mais a acontecer, nós iremos acabar, não só com este poder paralelo das facções criminosas que hoje nós estamos vendo. Muito obrigada. Agradeço a todos e vamos a mais um pequeno intervalo e voltaremos com o debate entre os candidatos ao governo do Estado de São Paulo, promovido pela Rede Gazeta de Televisão. Agradeço a todos e vamos ao governo do Estado de São Paulo, nós estamos de volta com o debate com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo pela Rede Gazeta de Televisão. E nesse terceiro bloco, após sorteio, cada candidato responde às perguntas dos jornalistas. E um outro candidato, também sorteado, comentará a resposta. O jornalista convidado para formular as questões, eu também formularei, é Carlos Marque, do jornal Estado de São Paulo, e eu formularei questões representando a Rede Gazeta de Televisão. O tempo para esse bloco é o seguinte, para a pergunta, 30 segundos, para a resposta, 1 minuto e meio, e para o comentário, 30 segundos. Vamos, portanto, primeiro ao sorteio do candidato que vai responder à pergunta do jornalista Carlos Marque. Mário Luiz Guidi vai responder à pergunta. E quem vai comentar é o candidato Cláudio De Mauro, que vai comentar. Por favor, Carlos Marque. Candidato, boa noite. O MEC tem desenvolvido ultimamente uma tendência de associar o ensino médio ao ensino técnico. Evidentemente, é uma política que visa dar às pessoas de renda mais baixa a possibilidade de se tornar profissional, tão logo termine o ensino médio. O senhor é a favor dessa junção. Como é que o senhor vê a questão do ensino técnico em São Paulo? O senhor já respondeu uma pergunta, no início o senhor já falou sobre isso, mas eu queria que o senhor detalhasse mais a questão do ensino técnico em São Paulo. Como professor universitário, eu tenho acompanhado, e também na periferia da minha querida cidade de Osasco, onde eu iniciei a minha vida pública, eu tenho acompanhado que apenas 20%, até menos, jovens vão cursar a universidade. E o jovem chega aos 18 anos naquelas escolas estaduais e ele não está preparado para enfrentar o mercado de trabalho. E nós precisamos dar um horizonte, dar uma perspectiva para essa juventude nossa da periferia das grandes regiões metropolitanas, seja a região metropolitana da Grande São Paulo, seja a região metropolitana de Campinas ou da Baixada Santista. Esse jovem precisa de um horizonte. Eu acredito que se nós, mantendo o ensino médio como está hoje, trabalhando as matérias que trabalham hoje, mas, em um outro período, nós introduziríamos o técnico profissional. A ideia do governo do PSB é construir em cada região administrativa, organizar em cada região administrativa, um conselho de região. E esse conselho de região, que participaria prefeitos, presidente de câmaras, empresários, trabalhadores, sociedade civil, definiriam o curso adequado, na região metropolitana, elétrico, eletrônica, informática, enfermagem, metalurgia. Evidentemente, na área agrícola, cursos técnicos agrícolas, porque isso daria uma profissão, um futuro, uma perspectiva para o jovem. Muito bem. O candidato Cláudio de Mauro tem 30 segundos para comentar. Bem, na verdade, a regionalização que nós pretendemos para o Estado de São Paulo, na vista do planejamento, pede, obrigatoriamente, que nós tenhamos a possibilidade, identificando as especificidades, fortalecer o ensino técnico com qualidade. Mas a formação do cidadão como um todo. Não podemos apenas ter uma visão tecnológica que não permita ao indivíduo ter perspectiva de futuro e ter uma formação filosófica adequada para viver com dignidade e com amor. Muito obrigada. Bom, agora eu sorteio o candidato que vai responder a minha pergunta. Plínio de Arruda Sampaio. Quem comenta? Carlos Apolinário. Plínio de Arruda Sampaio. Se eleito governador de São Paulo, qual vai ser a relação do senhor com o MST e como vai agir diante de decisão judicial para colocar a PM desocupando a área de terra produtiva ocupada por famílias com mulheres e crianças? Vou manter com o MST a mesma relação que tenho há vinte e tantos anos. Não vou botar tropa para tirar a mulher e criança de lugar nenhum. Existe um direito constitucional que só se pode desalojar uma família que esteja vivendo num lugar se o Estado providenciar outro lugar para ela ficar. O que nós vamos fazer, se nós chegarmos ao governo de São Paulo, é de fato fazer aquilo que o governo Lula não fez. Fui o relator, fui o coordenador do plano de reforma agrária do governo Lula. Plano que ficou parado, sabe por quê? Por causa do maldito superávit primário, que é o seguinte, junta o dinheiro do Estado, põe numa gaveta para o credor saber que tem dinheiro ali e que, portanto, pode emprestar mais dinheiro para o Estado rolar a dívida. Isso é que nós vamos brigar e vou brigar junto com o MST. E não vou, de jeito nenhum, usar a força policial do Estado para desalojar mulher, criança e pessoa que estejam vivendo num lugar. Não farei isso. Nunca fiz, não farei. E todo mundo sabe que eu tenho uma posição histórica na reforma agrária. Eu fui o relator do primeiro projeto de reforma agrária aqui do tempo do João Goulart. E é realmente uma das razões pelas quais eu estou nessa luta. Carlos Apolinário comenta. Como governador do Estado, eu tenho a obrigação de cumprir todas as ordens judiciais. Ordem judicial não se discute, se cumpre. Porém, antes de chegar às ordens judiciais para tirar o povo da terra, eu vou conversar com o MST e com todos os movimentos sociais. Eu defendo o direito à propriedade. Uma vez perguntaram ao Brizola, Brizola, você é contra a propriedade privada? Ele disse, não, eu sou a favor. Só gostaria que todos tivessem. Toda pessoa precisa ter direito à terra. Obrigada. Agora, a pergunta do jornalista Carlos Marque. Quem responde é o candidato Orestes Quércia. E quem comenta? Caiu o candidato Orestes Quércia. Portanto, eu sortearei um outro nome. Então, quem vai comentar a resposta do candidato Orestes Quércia é o candidato Plínio de Arruda Sampaio. Carlos Marque. Candidato Quércia, boa noite. O meu jornal, o Estado de São Paulo, publica hoje importantes informações, dando conta de que há um desconforto na cúpula do Exército, com provável uso de tropas nas ruas em São Paulo. O Exército pode e quer colaborar, me disse hoje uma autoridade do Exército, com inteligência, com geomapeamento e com equipamentos específicos. Sexta-feira, o presidente Lula vem a São Paulo e vai visitar o comando militar do Sudeste, numa agenda que ele não está muito acostumado a cumprir. Eu queria que o senhor comentasse a possibilidade de o Exército ir às ruas em São Paulo, o que, segundo autoridades do Exército, não é a função princípua da Força Militar. E queria que o senhor respondesse se há alguma forma de uso político da questão da segurança em São Paulo, por um lado e pelo outro. Bom, a situação da segurança em São Paulo é dramática. As pessoas têm medo de sair às ruas, têm medo de mandar os filhos para a escola. Houve uma inversão em São Paulo de autoridade. O governo do PSDB perdeu a autoridade quando negociou com o crime organizado. E nós precisamos, e esse é o intento, fazer um empenho no sentido de restaurar essa autoridade. Tropas do Exército, claro que se você pergunta a um militar, ele vai dizer que isso não é função da tropa do Exército. Nem eu diria que poderia-se receber as tropas do Exército para fazer investigação, mas se houver possibilidade de ajudar na proteção dos prédios, eu acho que é possível, na medida que eles possam fazer isso. Eu acho que o governo do Estado falha não dialogando com o governo federal, não dialogando com o judiciário, com o Ministério Público. A questão de segurança é uma questão, é fundamental, sobretudo num momento dramático como esse. Eu fui governador, garantia segurança, uma pesquisa da Datafolha mostrava no começo que era muito grande a preocupação e no final era quase nada. Eu acho que é fundamental uma ação firme do governo do Estado, que é o que nós propomos fazer. Ok. Carlos Apolinário, comenta. Não, Plínio de Arruda Sampaio, eu peço desculpas, desculpas, Carlos Apolinário. Plínio de Arruda Sampaio, conforme foi sorteado... Eu acho que não é lugar do Exército. Eu acho que o Exército é feito para outras coisas mais importantes do que está fazendo esse policiamento aqui neste momento. Eu penso que o problema da segurança é o resultado do descaso da elite de São Paulo, como disse o governador Lembo, desta elite branca com a sua população carcerária. Essa é o que precisa ser mudado. Isso é o que precisa ser realmente resolvido. Muito bem. Agora, quem faz a pergunta sou eu, para o candidato... Aluísio Mercadante. E quem comenta? Orestes Quércia. Candidato Mercadante, o senhor já declarou que vai reajustar salários de professores, de médicos, de policiais, embora não tenha feito menção sobre os recursos e o percentual desses reajustes. Como é que o senhor vai cumprir a lei de responsabilidade fiscal e manter essa promessa? Marília, esse Estado sempre foi a locomotiva do Brasil. Nesses 12 anos do PSDB-PFL, durante 10 anos, São Paulo cresceu muito abaixo da média nacional. A indústria de São Paulo, entre 1996 e 2003, cresceu 18%. Os outros Estados do Brasil cresceram 67%. Como é que pode um Estado que tem 41 milhões de pessoas, um terço do PIB, a melhor base industrial, 72 instituições de pesquisas e universidades, 14 mil doutores pesquisando, 58% das patentes do Brasil, com todo esse potencial econômico, agrícola, científico e tecnológico, crescer de forma tão medíocre, porque não soubemos enfrentar a guerra fiscal, porque não teve agência de desenvolvimento para o interior, porque não teve impulso ao desenvolvimento, porque nós não tivemos projetos estruturantes. E isso fez com que o principal componente da receita do Estado, que é o ICMS, é quase 85% da receita, caísse e caísse sob as costas do funcionalismo. Esse governo do PSDB, e o Serra tinha que estar aqui para tentar explicar o inexplicável, reduziu em 40 mil servidores públicos do Estado. Algumas categorias ficaram 12 anos praticamente sem reajuste salarial. Dá sim para valorizar o funcionário. Nós precisamos olhar para a polícia, para o professor, para quem trabalha na saúde, estimular com carreira, com perspectiva. E o ano que vem nós temos 8 bilhões, pelo menos, para investir nesse Estado. E esse Estado vai voltar a crescer, vai voltar a liderar o desenvolvimento, e vai tratar o funcionalismo com a dignidade que ele merece, porque sem ele a gente não pode atender as demandas populares, e trabalhar o povo com atenção, o carinho, o respeito que ele exige, porque é ele que paga os impostos do Estado. O comentário de Orestes Coerce. Eu gostaria de comentar que o que acontece em São Paulo é um absurdo. Há 11 anos não existe reajuste para os servidores. A polícia de São Paulo, se você comparar com as polícias dos outros Estados, é a que ganha menos salário. A Bahia ganhava, perdia de São Paulo, hoje a Bahia ganha de São Paulo. É o mesmo que acontece com os professores e o mesmo que acontece com os servidores do Estado. O governo tem responsabilidade de arrumar recursos para reajustar os servidores. Ok, candidato, obrigada. A pergunta agora é do jornalista Carlos Marque para o candidato Carlos Apolinário. E quem responde? É o candidato Mário Luiz Guidi. Candidato, boa noite. O Rodanel está paralisado há muito tempo por conta de uma sequência interminável de ações judiciais. lançadas por grupos ambientalistas e até em defesa de tribos indígenas. Se o senhor for eleito, como é que o senhor pretende superar essa barreira intransponível? E no mesmo barco, eu queria que o senhor respondesse qual a sua posição sobre o pedágio no Rodanel como financiamento da obra, pré-financiamento, futuro financiamento da obra. Bom, o Rodanel, eu acho que foi uma das grandes falhas do Alckmin não ter concluído. Foi uma das maiores obras, ou seria a maior obra, iniciada pelo PSDB na gestão Mário Covas, que poderia ter sido concluída por ele. Eleito governador, eu termino o Rodanel e quero inaugurá-lo, porque é uma obra que ela é boa não só para a capital de São Paulo, porque ela escoa a produção do nosso Estado, facilita também o transporte de passageiros e diminui o trânsito e também a poluição aqui na capital de São Paulo. Eu sei que tem alguns lugares em que o Rodanel tem problema com a questão do meio ambiente, mas o governador de São Paulo, ele tem que ter autoridade de governador. Se ele tem que passar com o Rodanel, ou ele passa por baixo e mantém a vegetação em cima, ou ele passa por cima e deixa as árvores embaixo, ou faz compensação. Ele tem que trocar árvore de lugar. Hoje, na Prefeitura de São Paulo, se você tem árvores plantadas no terreno e precisa construir a sua casa, você arranca as árvores da frente e planta as árvores no fundo, mantém a ecologia e faz a sua construção. Eu acho que o Geraldo Alckmin, com todo respeito, ele foi lerdo. Ele não teve a capacidade nem de arrumar o dinheiro e nem de terminar a maior obra do PSDB. Eleito o governador, pode ter certeza. Eu vou concluir o Rodanel e vou inaugurar com o nome de Mário Covas. Muito bem. Agora, quem comenta? Mário Luiz Guidi. Como morador de Osasco, eu conheço o trecho do Rodanel e acho essa obra extremamente importante. E para nós, a ligação com o Porto de Santos passa exatamente pelo trecho que está paralisado. Nós entendemos que o Rodanel é uma necessidade que precisa ter o apoio da Prefeitura, o apoio do governo de São Paulo e o apoio do governo federal. O PSDB vai trabalhar isso como uma coisa vital para o Estado, acima dos partidos. Concluindo. Muito obrigada. Muito bem. Agora eu faço a pergunta para o candidato. Éder Xavier. Bom, Éder Xavier já respondeu a pergunta. Um momento. Não. Eu faço agora a pergunta para Éder Xavier. e quem comenta é a Luiz e o Mercadante. Ok? Muito bem. Senhor Éder Xavier, como o senhor, que representa um partido pequeno, vai, se eleito governador, organizar uma base parlamentar na Assembleia Legislativa para garantir a governabilidade? Eu acho que o Céus está colaborando com a minha presença aqui nesse debate. É justamente esta a proposta do Partido Trabalhista Cristão. É que haja uma união a fim de que a governabilidade e as promessas estejam garantidas. Eu volto a insistir, como eu gostaria de ver sentado na mesma mesa o senhor Quercia, o senhor Mercadante, o senhor Serra e os demais candidatos. Estes candidatos, que a pesquisa demonstra estar em primeiro ou próximo de ganhar as eleições, prometem gastar quase 120 milhões de reais para fazer bem para o povo. As promessas só serão cumpridas e o povo receberá o bem se efetivamente a governabilidade estiver sustentada. Então, a resposta objetiva é esta. Vamos fazer um encontro e aí dar as soluções para os problemas cruciais de São Paulo. A Luísa Mercadante comenta. Eu farei como governador o mesmo tipo de padrão de relacionamento que tive como líder do governo no Senado Federal. Nós somos minoria no Senado Federal. No entanto, todos os projetos fundamentais foram aprovados através da negociação, do argumento, a apresentação de propostas que estão mudando a qualidade de vida do povo. Está aí a menor inflação do plano real. Está aí o melhor salário mínimo dos últimos 20 anos. Nós dobramos as exportações, tiramos o país do FMI, fizemos o ProUni e todos esses projetos eu participei da construção junto com o presidente Lula. E no Senado nunca houve uma denúncia de irregularidade. É no argumento, na transparência, sem fisiologismo, que nós vamos governar São Paulo. Muito bem. Agora, a última pergunta do jornalista Carlos Marque. Para o candidato Cláudio de Mauro. E quem comenta é o candidato Éder Xavier. Boa noite, candidato. O Estado de São Paulo tem atualmente uma política de regionalização da saúde, que se traduz na criação de hospitais no interior, que se tornam referência em determinado tipo de especialização, de atendimento especial. O senhor concorda com essa política? Se eleito, o senhor vai manter essa política ou vai alterá-la? Eu digo que nós, do Partido Verde, estamos enxergando a importância do fortalecimento do SUS, do Sistema Único de Saúde, e a sua organização através do atendimento primário, secundário e terciário. Digo que o Partido Verde tem como projeto a implantação. Durante os primeiros quatro anos de governo, chegaremos a 8 mil equipes do Programa de Saúde da Família para fazermos a prevenção. Hoje temos 2.500 equipes no Estado de São Paulo. Vamos chegar a 8 mil para reduzir, consequentemente, a utilização das unidades de saúde e também do pronto-socorro. Mas devo dizer que é fundamental o trabalho de regionalização, mas com valorização do atendimento local. O que acontece, por exemplo, no setor da oncologia, da cirurgia cardíaca, é que muitas vezes o município tem condições de executar determinado tipo de atividade, que são justamente as melhor remuneradas, e, no entanto, é impedido por causa da estrutura de organização da distribuição hospitalar. Isso não tem feito bem para a saúde brasileira. Nós vamos precisar fortalecer os municípios. E o projeto do Partido Verde é fortalecer o poder local e, consequentemente, permitir que muitas dessas obras possam ser através do atendimento no local onde a pessoa está doente e não precisa fazer, por exemplo, uma sessão de quimioterapia, sofrer muito e depois ter que ser transferida novamente para o seu município. O projeto do Partido Verde é humanizar a saúde. Obrigada. E quem comenta é o candidato Eder Xavier. O candidato Mercadante não respondeu e não comentou a minha proposta de que se ele poderia sentar na mesa com o Alckmin, com o Serra, com o Quercia e com todos os candidatos. Ele não comentou nesse sentido. Mas isto é política moderna. Enquanto o governador de São Paulo, sentado numa mesa discutindo todos os problemas, nós aceitaremos de plano e imediatamente este projeto que é apresentado pelo Partido Verde. É um bom projeto. Muito bem, vamos agora a mais um intervalo e voltaremos com o quarto bloco, quando cada candidato responderá a pergunta de outro candidato mediante sorteio. É a Rede Gazeta de Televisão nas eleições 2006. Muito bem, senhoras e senhores, nós prosseguimos. Agora é o quarto bloco desse debate. E nesse quarto bloco, cada candidato responde a pergunta de outro candidato mediante sorteio. Os candidatos terão 30 segundos para a pergunta, um minuto e meio para a resposta. E também terão direito à réplica de um minuto e aquele que respondeu tem direito à réplica de 30 segundos. Eu começo, então, fazendo o sorteio do candidato que vai formular a pergunta. Começamos com o candidato Orestes Quércia. O senhor vai fazer a pergunta para o candidato Cláudio De Mauro. Pois não, candidato? Eu gostaria de fazer ao Cláudio De Mauro uma pergunta a respeito da questão dos transportes em São Paulo. O governo do PSDB, eu concordo, falhou muito e não fazia um empenho maior na construção do voo do anel. Quais são as suas propostas nessa questão de transportes? Bem, o Partido Verde entende que nós temos, sim, que reabilitar as ferrovias. A nossa visão é de que não há país desenvolvido no mundo inteiro que não tenha suas ferrovias funcionando de maneira adequada. Entendemos que há um triângulo entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, São Paulo e Rio de Janeiro, ligado ao Porto de Santos e ao Porto do Rio de Janeiro, que precisa ser reabilitado imediatamente, lugar a maior densidade populacional, de maior produção industrial, de maior capacidade de exportação e de importação. Portanto, o transporte de passageiros e cargas pode perfeitamente iniciar por aí, onde nós já temos os espaços de circulação dos trens, onde nós já temos as estações ferroviárias, os hortos florestais. Portanto, a reabilitação de ferrovias é absolutamente necessária. Digo também a importância na Grande São Paulo de se trabalhar na questão do metrô. Metrô na capital precisa ser estendido de uma maneira a se considerar como uma obra prioritária. O que tem acontecido é que há muito discurso relativamente ao metrô e ele não é fortalecido. O transporte hidroviário também, principalmente no que diz respeito ao rio Piracicaba, ao rio Paraná, precisa ser também, absolutamente qualificados. E nós vamos trabalhar na questão do rodoanel e vamos trabalhar também na questão dos pedágios. Nós temos, consideramos impossível os municípios fechados por pedágios que não podem entrar e nem sair. Custa mais caro combustível, pedágio do que combustível. Candidato Quercia, o senhor tem um minuto para a réplica. Eu pretendo levar o rodoanel até a Anchieta e a Imigrantes, para facilitar o acesso ao Porto de Santos. Eu acredito que eu tenho experiência para fazer essas obras. Eu fui o governador que mais fez metrô na história de São Paulo. Quase a metade do metrô que hoje corre em São Paulo, metrô da Paulista, da zona leste até Goianazes, a Barra Funda, da zona norte. Em quatro anos de governo nós realizamos essa obra extraordinária. Fizemos essa ligação do ABC, a linha de trólibos, aqui com a capital, que é fundamental. Fizemos 8 mil quilômetros de pavimentação de estradas vicinais, duplicamos 1.200 quilômetros de estradas. E fizemos a ligação do Rio Tietê com o Rio Paraná, que é a grande navegação fluvial que hoje tem. Que é o que o PSDB precisaria ter continuado e não continuou. Ok, candidato. E agora o candidato Cláudio de Mauro tem 30 segundos para a réplica. O Partido Verde está preparado para governar o Estado de São Paulo. E digo que na questão do Rua do Anel, nós temos que estabelecer um diálogo com as entidades ambientalistas do Estado de São Paulo. A relação estabelecida com os movimentos de habitação dos povos da floresta, o diálogo que tem que ser estabelecido com os pequenos proprietários, o diálogo que tem que ser estabelecido com o meio ambiente, é absolutamente inquestionável. E digo que o Partido Verde está preparado para esse diálogo e para estabelecer o pacto que precisamos do Estado de São Paulo. Agradeço aos dois candidatos e agora eu sorteio o candidato que formulará a pergunta. É o candidato Carlos Apolinário. Quem responde é o candidato Aluísio Mercadante. Mercadante, todos nós sabemos que o ano passado os bancos ganharam 30 bilhões. Enquanto isso, tem gente do outro lado da rua comendo na lata do lixo. Você é líder do governo e pretende governar São Paulo, inclusive falou que vai dar aumento para os professores e para a classe dos funcionários públicos. Como fazer isto sem reduzir os juros e sem fazer justiça social no nosso país, permitindo que os bancos fiquem cada vez mais ricos? O candidato José Serra fez parte de um governo que governou oito anos o Brasil. Assumiu o governo, a dívida pública era de 67 bilhões de reais. Quando eles saíram, era de 870 bilhões de reais e eles tinham privatizado 76% do patrimônio público. Todo o setor mineral, siderúrgico, químico, petroquímico, praticamente todo o sistema bancário, inclusive o Banessa do estado de São Paulo, e impuseram uma taxa de juros média de 26% ao ano durante oito anos. Quebraram o país. O Brasil estava no FMI quando nós assumimos o governo. O país não tinha reservas cambiais, apenas 16 bilhões de dólares em caixa, e eram reservas do próprio Fundo Monetário Internacional, sequer liberdade para tomar decisão. Olhe hoje para a situação das contas externas. Nós dobramos as exportações, fizemos um superávit comercial de mais de 110 bilhões de dólares. O país hoje tem 70 bilhões de dólares em caixa, e hoje, exatamente hoje, é a menor taxa de risco país de toda a história da economia brasileira. O país está crescendo mais de 4%. A inflação é a menor dos últimos 12 anos. E a taxa de juros que nós temos hoje, 14%, é muito alta, mas nominalmente é a menor dos últimos 31 anos. E o mais importante, continua numa trajetória de queda sustentável, não só reduzindo o lucro dos bancos, mas principalmente barateando o financiamento na ponta, que é o crédito consignado, é o financiamento habitacional, são as novas modalidades de crédito que nós estamos implantando. Um minuto para a réplica, candidato. Durante muitos anos, eu vi o PT dizendo, fora daqui, o FMI, era o que eu via nas ruas. Há pouco tempo atrás, o presidente Lula, dois anos antes de vencer uma dívida com o FMI, o Lula foi lá e pagou a dívida. Aí eu li o jornal A Folha de São Paulo no dia seguinte, em que tinha uma carrocinha de catar papel, embaixo da carroça tinha dois homens catadores de papel, e um olhando para o outro e dizendo, agora podemos dormir sossegado porque o Lula pagou o FMI. Foi o que eu ouvi, li no jornal A Folha de São Paulo. Se nós não mudarmos esta política econômica, a carrasca, em que, enquanto algumas pessoas têm apartamento em Miami, o outro tem casa no Guarujá, e o outro mora na beira do córrego e come na lata do lixo, esse país não vai mudar se não houver justiça social. Ok. Para a réplica, 30 segundos, candidato Mercadante. E, de fato, nós tiramos o FMI. O país tinha uma dívida de 21 bilhões de dólares para o FMI. E os recursos do FMI não podem ser usados nem para a saúde, nem para a habitação, apenas para a defesa da moeda. E o Brasil não precisa mais disso, porque nós resolvemos o grave problema da vulnerabilidade externa. Agora, o mais importante é que 5 milhões de empregos com carteira de trabalho foram assinadas. O salário mínimo hoje, para essa população carente, são 40 milhões de brasileiros, é o melhor dos últimos 20 anos. E para quem recebe menos que o salário mínimo? Está recebendo o Bolsa Família. 11 milhões de famílias estão pondo o filho pobre na escola, podendo estudar. E com educação, distribuição de renda, que nós vamos fazer justiça social no Brasil. Obrigada, senhores. Agora, quem faz a pergunta é o candidato... Mário Luiz Guidi. E quem responde é o candidato Plínio de Arruda Sampaio. 30 segundos para a pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta relativa à questão das vagas das universidades. Nós sabemos que muitos jovens carentes não conseguem vagas nas universidades públicas. Têm dificuldade no acesso. Eu gostaria de saber, Plínio, qual é a política do senhor para essa questão das vagas das universidades. Nós somos favoráveis ao sistema de cotas. Nós vamos estabelecer o sistema de cotas, porque ele é justo. Mas o que eu queria mesmo é dizer o seguinte. Ouvi o Aluísio dizer que melhorou isso, melhorou aquilo, e tivemos a menor taxa de risco do Brasil dos últimos tempos. No dia seguinte aos ataques do PCC, que deixaram o Estado incendeia aqui, incendeia ali. Quer dizer, qual é o custo desta incapacidade do governo de enfrentar, de fato, de fato, esse cerco internacional que nós temos? Onde ficou o plebiscito da dívida? Onde ficou o plebiscito contra a Alca? Onde ficaram as bandeiras que nós carregamos durante tantos tempos? De modo que o que eu estou sentindo aqui é que tudo isso aqui vai para o administrativo, como se fosse possível. Nós todos sentamos numa mesa, os 16, não temos nenhuma contradição entre nós e com calma e paz nós resolvemos os problemas do Brasil. Isso não é verdade. Se esse debate tem que ser esclarecedor para o telespectador, ele tem que discutir os pontos fundamentais. O ponto fundamental nosso é o seguinte, se não romper com o FMI, se não quebrar a correia do superávit primário, não tem dinheiro para fazer nada do que todos disseram aqui. Nenhum dos estão. O candidato Mário Luiz Guidi tem um minuto para a réplica. Nós sabemos que é difícil para muitos jovens, mesmo das famílias trabalhadoras, entrar na universidade. Depois que ele entra, é muito difícil as condições de permanência. Nós do PSB queremos criar condições mais adequadas de permanência desse jovem na universidade. E também, como professor da universidade privada, eu verifico que às vezes tem vagas ociosas na universidade privada. E foi criado um programa, o ProUni, que dá bolsas integrais para esses jovens universitários. Eu, pessoalmente, tenho visto vários jovens carentes serem beneficiados por essas vagas criadas nas universidades privadas. Então, eu acredito que nós temos que criar condições, criar oportunidades, democratizar oportunidades para que os nossos jovens possam frequentar a universidade. Ok. E a réplica, Plínio de Arruda Sampaio, 30 segundos. Costuma-se dizer que a nossa candidata, a Luísa Helena, é muito enfática, muito brava. Mas eu pergunto a você, não causa um pouco de uma certa... O fato de que nós estamos fugindo do problema. Nós estamos fazendo um debate supercivilizado que não diz nada. Não diz nada. O problema é o seguinte, vamos pagar a dívida ou não vamos? Vamos enfrentar o problema da desigualdade ou não vamos? Muito bem. Agora nós prosseguimos. Muito obrigada, senhores. O candidato que pergunta agora... É o candidato Aloysio Mercadante. E quem responde... É o candidato Orestes Quércia, com réplica e tréplica. Mercadante. Orestes Quércia, nós tivemos neste ano 32,6% dos alunos do ensino médio de São Paulo reprovados. É o pior índice desde 1997. São 365 mil jovens que não conseguiram progredir na sua formação. Como é que você analisa a situação da educação, especialmente nesse segmento adolescente de jovens do ensino médio no Estado de São Paulo? A resposta do Ministério da Educação recentemente mostrou a péssima qualidade do ensino na escola do Estado de São Paulo e do país inteiro, no ensino fundamental. E nós precisamos fazer algo para rever tudo isso. E entendemos que essa progressão continuada, que eu costumo chamar de ignorância continuada, deve... Nós devemos transformar isso e nós vamos transformar isso em educação continuada. Vamos fazer provas de dois em dois meses nas escolas públicas de São Paulo. Vamos adotar o ensino complementar para que esses alunos que forem mal sejam ensinados. Vamos colocar o ensino complementar em todas as escolas de São Paulo, do Estado e dos municípios. Vou fazer, no meu governo, pelo ensino fundamental, que nunca ninguém fez nesse país. É um compromisso solene que eu assumo com o povo de São Paulo. Nós temos que desenvolver o país. Esses tigres asiáticos, como a Coreia do Sul, por exemplo, resolveram o desenvolvimento com resolver a questão da educação das crianças. Nós vamos fazer isso em São Paulo para ajudar o Brasil a fazer isso. Candidato Mercadante, réplica de um minuto. Maria Lídia Orestes, eu dou aula há quase 30 anos na universidade, na PUC de São Paulo e na Universidade de Campinas. E lá em Campinas, tinha um cursinho para alunos carentes da universidade e uma menina que era faxineira, marinalva. Ela limpava, arrumava, terminava a aula, sentava e prestava atenção. Ela um dia chegou, professor, vou tentar o vestibular. Primeiro fez o supletivo, vou tentar o vestibular. Então, em primeiro lugar na PUC, entrou na Unicamp. Fez a graduação em pedagogia. Fez o mestrado e o doutorado na Unicamp, que é um dos vestibulares mais difíceis do Brasil. A marinalva, faxineira do cursinho, hoje é diretora do cursinho, que ela entrou como faxineira. Quantas marinalvas tem na periferia desse estado, que estão com a mão na vassoura, ou meninos com a mão na graxa, ou muitas vezes com uma pedra de craque, porque perderam o lápis e a caneta. A educação é o alicerce do futuro. É com ela que nós vamos reverter o quadro da violência. É com ela que nós vamos criar uma sociedade mais tolerante, mais humana, mais generosa e mais solidária. A educação é o passaporte para o século XXI e será a prioridade do nosso governo. Tréplica, Orestes Coésia, de 30 segundos. Mercadante, você sabe que nós fizemos no meu governo o CEFAM, para melhorar o nível dos professores da escola. O aluno ganhava um salário mínimo para estudar, estudava o dia todo, uma escola maravilhosa. O PSDB simplesmente acabou com essa escola. Nós agora, no próximo governo, se Deus quiser, vamos reviver o CEFAM como ensino superior, para que nós possamos melhorar o nível dos professores e melhorar a educação em São Paulo. Muito obrigada, senhores. E nós prosseguimos com as perguntas e respostas dos candidatos. Agora, quem pergunta... é o candidato Cláudio de Mauro. E quem responde... é o candidato Mário Luiz Guidi. Cláudio de Mauro, 30 segundos para a pergunta. Candidato Mário, os grandes partidos, o PSDB, o PFL, o PMDB, o PT, de alguma maneira praticaram um governo que destruiu a esperança da população. Há uma revolta nas ruas e uma indignação nas ruas. Como o senhor pretende recuperar esse desserviço que foi praticado aos cidadãos do Estado de São Paulo? Qual é o projeto que o senhor tem para que a população tenha novamente esperança e acredite que é possível, afinal de contas, viver com dignidade? Nós, do PSB, nós acreditamos que é possível democratizar as oportunidades. Nós achamos que o Brasil é uma das primeiras economias do mundo, décima, décima segunda. É o primeiro produtor do mundo em café, soja, é o primeiro produtor do mundo em carne bovina, em carne de frango, é o primeiro do mundo em exportação de minérios, exporta aviões. Quando nós analisamos os lançamentos de CDs, o Brasil está entre os dez primeiros. Quando nós analisamos os grandes shows internacionais, o Brasil está entre os primeiros. Quando nós vamos analisar os índices sociais, de décimo o Brasil pula para centésimo. A questão da saúde, a questão da educação, a questão da maternidade. Mas nós achamos que é possível criar oportunidades. Cresce para mãe trabalhadora, curso profissional para os nossos jovens do ensino médio, uma boa rede de saúde pública e uma boa rede de educação. Nós acreditamos que é possível, pela força de São Paulo, pelo ideal do povo paulista, por tudo que São Paulo já construiu. O PSB acredita nessa esperança, acredita que é possível restaurar a autoridade pública. Muito bem, agora a réplica, candidato Cláudio Mauro. É verdade que nós precisamos de fé, de fé, de esperança, mas é fundamental que haja obras por parte dos homens. A estrutura que está colocada realmente tem que ser transformada. A repetição do sistema, a educação como forma de repetição, o enfrentamento que tem que ser feito no que diz respeito à questão fiscal, a redução dos impostos, para que os serviços fossem de melhor qualidade, porque, na verdade, hoje nós pagamos muito imposto e, infelizmente, os serviços não têm a qualidade de retorno para a população. Um projeto com essas características pede mudanças consistentes e transformadoras. O Partido Verde quer fortalecer as relações sociais no lugar, fortalecer os municípios, fazer com que, no lugar, as pessoas tenham mais possibilidade de construir uma nova relação entre si, articulada em rede, para que nós possamos construir esse país de uma maneira cidadã. Esse projeto é um projeto que transforma e que faz com que todos tenhamos esperança. Ok. Para a tréplica, 30 segundos. Nós acreditamos que é possível criar a democratização das oportunidades. São Paulo é uma terra de oportunidades. Como neto de italiano, eu sei como São Paulo deu oportunidade para muitos povos do mundo e para muitos povos do Brasil. Então, nós também somos pelo fortalecimento do município. Nós queremos transparência nas coisas públicas. O PSB pensa em colocar na rede mundial de computadores todos os gastos públicos, todas as despesas e receitas. Ok, senhores. Muito obrigada. Bom, agora nós vamos à pergunta do candidato Plínio de Arruda Sampaio. Bom, eu tirei a resposta e Plínio de Arruda Sampaio, quem responde é Carlos Apolinário. Carlos Apolinário é quem responde. Carlos, você vai fazer o Rodoanel, você vai levar o Rodoanel para não sei onde. Eu pergunto a você o seguinte. Eu preciso fazer uma troca, porque depois eu vou ficar com o Éder e o Éder perguntando e respondendo. Então, eu peço desculpa por interrompê-lo. Agradeço a sinalização da nossa plateia. E, então, Plínio de Arruda Sampaio deve fazer a pergunta, porque eu tenho agora aqui dois nomes Éder. Então, o senhor faz a pergunta para o candidato Éder Xavier. Oi, Éder, você é o da paz. Então, deixa eu ver o senhor. Eu sou o quê? Pois não, senhores. Vamos aproveitar o tempo. Você resolveu o problema de São Paulo. Isso. É isso aí. Vamos lá. Plínio de Arruda Sampaio. Tudo bom. Eu não vi você fazer muita promessa, não. Você não vai construir Rodoanel, pelo que eu percebi, não. Então, a pergunta que eu tinha que fazer para você me complica. Porque eu quero saber o seguinte. O Estado de São Paulo gasta 40% do seu orçamento com o pessoal. Menos do que pode gastar. Ele gasta com gastos correntes, dos quais a grande maioria é terceirizado, 42%. Ele paga de amortização, de dívida e de juros, 10% do seu orçamento. E ele investe, investir, metrô, Rodoanel, escola, hospital, escola técnica, tudo. Ele tem míseros 2,5 bilhões. Ok. Como é que você resolve? Como é que os 16 aqui resolvem isso? Respondendo. Plínio, primeiro, obrigado pelo elogio. E eu estou sentindo que você vai ser o primeiro a sentar nesta mesa. Você ficou tão preocupado, porque você sabe que promessas, promessas e promessas não resolvem absolutamente nada. Aqueles que acessaram o mandato até hoje, acessaram por força de chuteira de bico duro, bola de capotão, tapinha nas costas, cachaça e churrasquinho. E uma porção de outras promessas, promessas você está certo, não resolve nada. Agora, o sério é que nós estamos no fim da picada. Se nós não sentarmos e resolvermos o problema de São Paulo juntos, não acontecerá nada. Vamos sentar? Eu quero a tua experiência. Por exemplo, o mercadante. O que ele conhece de números é brincadeira. O que ele foi de fiscal é outra brincadeira. O homem é tão competente. Olha, ele falou aqui de FMI. Eu vi uma porção de coisas, que é do governo federal. Nós estamos concorrendo ao governo do Estado ou nós somos candidatos a presidente desta república? Plínio de Arruda Sampaio, um minuto para a réplica. Eu sou candidato de uma coligação de partidos que apoia a Luiz Helena no plano federal, porque nós queremos mudar todo o Brasil. Nós não temos conversa com pessoas que estão pensando do outro jeito. Nós temos uma outra alternativa. De modo que eu quero dizer a você, Éder, nessa mesa eu não sento. E agora, a réplica. A réplica. Bora. Muito bem. Olha. É, Deus Xavier. Há uma diferença entre povo e multidão. Eleitor de São Paulo, não sei se você está gostando muito deste debate. Nós somos sempre tratados com uma multidão. Povo sabe o que quer. Povo se manifesta. Povo se faz presente. E agora é o momento de você, povo de São Paulo, eleitor, mostrar que você realmente é povo. O Plínio está certo, sim. Se esta mesa não acontecer, eu quero dizer a você que nada vai ser solucionado no Estado de São Paulo. Então, eu insisto, continuarei insistindo. Assim como o candidato do PT faz considerações em números, etc, 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 eu vou fazer sempre até o final. Vamos para essa mesa, homens que podem falar por São Paulo. Vamos conversar e solucionar o problema. Agradeço muito aos senhores e agora, nessa última pergunta e resposta, as alternativas que nós temos. Éder Xavier faz a pergunta a Carlos Apolinário, que são os candidatos remanescentes. Carlos Apolinário, você senta na mesa para resolver os problemas de São Paulo? Eu não quero perder uma oportunidade tão preciosa que me é dada pela Rede Gazeta, em parceria com o jornal Estado de São Paulo, para divertir os senhores. Eu tenho um compromisso de ser governador e tenho projetos. Eu tenho projetos. Na área da saúde, quando alguém fala que eleito governador vai construir hospitais, nós do PDT temos uma preocupação em trabalhar na prevenção da doença. O maior problema da mulher hoje é o câncer de mama e também o câncer do homem é na próstata. Eu quero investir no exame preventivo para evitar que mulheres fiquem cancerosas e morram de câncer. Que homens fiquem cancerosos e morram de câncer. Por que que há pessoas com infarto indo para o INCOR? Por que não tem condições de fazer um exame de sangue para saber se tem colesterol ou gordura no sangue? Quero construir hospitais, quero construir prontos-socorros, mas eu quero cuidar da saúde preventiva. Eu quero investir em laboratório antes de ver pessoas cancerosas ou morrendo por causa de diabetes. Eu quero oferecer a elas, através do governo do Estado, o exame preventivo. É assim que eu quero governar São Paulo, com seriedade. Muito bem, Eber Xavier tem um minuto para a réplica. Não há possibilidade de fazer exame de próstata, não há possibilidade de fazer absolutamente nada. Está provado pela história política desta nação que se não houver uma convergência, se não houver um conselho de notáveis, nada vai acontecer. Muito bem, Carlos Apolinário, encerrando com a réplica. É um minuto. Trinta segundos para a réplica. Eu quero reforçar aquilo que estava colocando. Muitas pessoas estão com diabetes. No Brasil tem oito milhões de diabéticos. Eu visitei uma clínica onde pessoas não tinham mais a perna, outros estavam cegos e outros já estavam com os seus rins parados, porque não fizeram o exame preventivo. Ninguém morre de diabetes se ele fizer regime alimentar, tomar remédios e fizer exercícios físicos. Vamos salvar os doentes antes que eles morram. Ok. Muito obrigada, senhores. Antes de irmos para o próximo intervalo, eu quero lembrar que esse debate entre os candidatos ao governo do Estado de São Paulo nas eleições 2006, transmitido pela Rede Gazeta de televisão simultaneamente, online, online pelo site da TV Gazeta e pelo Portal Terra e permanecerá on demand por 24 horas. Um pequeno intervalo e voltaremos em instantes para as considerações finais. É a Rede Gazeta nas eleições 2006. Encaminhando para os momentos finais, nós voltamos agora ao debate com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo, promovido pela Rede Gazeta de televisão. E, neste último bloco, vamos para as considerações finais. O critério estabelecido pelo acordo entre as assessorias dos candidatos com a direção da Rede Gazeta de televisão e a direção do jornalismo é que cada candidato terá dois minutos para as considerações finais e vão responder pela ordem inversa a que nós estabelecemos, foi estabelecido por sorteio, para as considerações iniciais. Então, nós começamos com o candidato do PV, Cláudio De Mauro. Suas considerações finais, por favor. Dois minutos. Nós não podemos permitir que a fé e a esperança desapareçam. Nós temos que fortalecer a esperança, porque, sem esperança, o povo caminha para a barbárie, para o caos. E, infelizmente, isso tem acontecido no Brasil. Nós queremos reiterar a nossa proposta feita no primeiro bloco, desafiando o governo do Estado, porque é da sua responsabilidade chamar todos os setores que são responsáveis pela segurança, o governo federal, o governo do Estado, o Ministério Público, para dialogarem sobre as ações que vão ter para dar tranquilidade e paz às famílias do Estado de São Paulo. Não é possível que continue essa briga, essa luta de braços, querendo encontrar responsáveis, sem que todos aqueles que são efetivamente os responsáveis pelas práticas da segurança pública se reúnam e encontrem uma solução e ofereçam alternativa. O certo é que as experiências que aí estão, estão demonstrando, que estão esgotadas, mas eles têm a responsabilidade de governar o Estado até o final do ano e têm, portanto, que tomar atitudes em relação a isso. O Partido Verde vai investir seriamente na área da educação. Para nós, a progressão continuada não é absolutamente essa aprovação automática que se faz no Estado de São Paulo com a criação dos nossos analfabetos funcionais. Nós precisamos fortalecer os nossos professores, a educação do Estado através do seu pessoal, capacitando, recuperando salarialmente, criando condições adequadas para todo o funcionalismo público do Estado de São Paulo, que terá que assumir conosco o projeto de transformação do Estado. Não há governo sem que os funcionários públicos assumam com o governo, com a liderança, as responsabilidades que têm que ser cumpridas. Nós acreditamos no servidor público, nós acreditamos no Estado de São Paulo e na esperança. Muito obrigado. Muito obrigada. Prosseguindo, considerações finais do candidato Orestes Quércia pela coligação PMDB-PP. Dois minutos. Meus amigos, nós estamos vivendo em São Paulo o que nós poderíamos chamar de círculo vicioso. As crianças não aprendem na escola. Jovens não aprenderam na escola, a situação é difícil de emprego, não têm emprego. Vão cometer o primeiro delito, em muitos casos, vão para a FEBEM, que é uma escola de crime. Eu quero lembrar que no meu tempo era diferente. Nunca houve uma rebelião na FEBEM, no nosso governo. E depois, vão para as prisões, em grande número. Nós precisamos, em São Paulo, estabelecer um círculo virtuoso. O Plínio Arruda Sampaio tem razão. Nossa proposta vai ser fazer uma renegociação da dívida de São Paulo. Porque foi um acordo absurdo, criminoso, que o governo do PSDB fez com o governo federal. Levando os rendimentos de São Paulo para pagar uma dívida com juros extorsivos, criminosos, que nós vamos voltar atrás. Nós vamos devolver a São Paulo os recursos que São Paulo tem. E nós vamos melhorar o ensino nas escolas. Nós vamos fazer o ensino melhor. Nós vamos fazer um empenho grande na questão do emprego, que é o grande fantasma das famílias. Nós vamos usar o banco, a nossa caixa. Vamos fazer um grande banco. Vamos financiar pequena e microempresa, média empresa, gerar empregos em São Paulo. E vamos melhorar a segurança do povo de São Paulo. É um compromisso que eu assumo com os meus amigos brasileiros de São Paulo. Muito obrigada. Prosseguindo agora com o candidato Éder Xavier, do PTC. Dois minutos. A quadra que nós vivemos não é efetivamente para que nós venhamos a participar, em nome do Partido Trabalhista Cristão, para divertir quem quer que seja. Por isso, eu quero ler uma matéria que diz claramente o que pensa o PTC. Os que julgam que os valores éticos que podiam ser destruídos já o foram, talvez ainda não tenham visto nada. Reunidos hoje, convencionais partidários poderão estar determinando que a hecatombe moral da República apenas começa, sentindo-se absolvidos por causa de um sentimento geral de indiferença, ou por alheamento da consciência cívica, convencidos de que conseguiram impor à sociedade a tenebrosa visão segundo a qual todos os habitantes da vida público-política são iguais, farinha do mesmo saco ou quadrilha de crimes assemelhados, confiantes na impunidade reinante e, sobretudo, com a plena certeza de que a grande vantagem nas pesquisas de intenção de voto resultará numa retumbante vitória eleitoral, os praticantes das mais acachapantes bandalheiras já vidas em nosso espaço público se preparam eufóricos para novos e mais substanciosos butins, como se protagonistas e coadjubantes fossem de uma aperfeiçoada sequência mensaleiros parte 2 à missão. Bem sabem eles que jamais a sociedade se sentiu tão perplexa, desolada e impotente, ante uma demolição sistemática de princípios, crenças e valores, comportamentos e esperança. Antes de mais nada, neste momento é preciso ensinar nossos filhos a não desistir da esperança e guardar com orgulho e carinho a semente dos nossos valores. Foi publicado nos maiores jornais do Estado de São Paulo. Esta é a mensagem do Partido da Bíblia de Cristão. Esperança. Obrigada. Prosseguindo agora com o candidato Carlos Apolinário, do PDT. Eu quero agradecer à Rede Gazeta pela oportunidade, a você, Maria Lídia, agradecer também ao jornal Estado de São Paulo, que mandou para cá um jornalista conceituado para fazer pergunta a nós, candidatos. Tenho a satisfação de dizer que pertenço ao PDT, um partido que tem 26 anos de formação, o nosso fundador, Leonel Brizola, 60 anos de vida pública limpa, e o nosso partido, o PDT, é o Partido das Mãos Limpas. Lá em Brasília, não teve um único deputado ou senador do PDT envolvido com mensalinho, mensalão, sanguessuga, caixa 2. Eu digo sempre que o PDT é o partido das mãos limpas. E é assim que nós pretendemos governar São Paulo. Nós queremos, na área da segurança pública, atacar a causa, colocando criança na escola, tirando as crianças das mãos dos bandidos. Queremos criar emprego para os seus pais. Falamos tanto no menor abandonado e nos esquecemos do maior abandonado, que são os seus pais. Queremos atacar a causa também. Cada bandido, de acordo com o crime que ele praticou, ele tem que estar em lugar diferenciado. Um ladrão de toca-fitas não pode estar junto com um assaltante de banco. Nós temos que, de acordo com o crime, separar as pessoas. Eu sou um homem de fé. Eu acredito na recuperação do ser humano. Esses bandidos perigosos têm que ser colocados em cadeias que não possam escapar. Mas aqueles que têm recuperação, nós temos que tratá-los e trazê-los de volta para a sociedade. Vou defender o cidadão de bem e colocar bandido na cadeia. Nessa briga, PT de um lado, PSDB do outro. Um governou Brasília há oito anos e doze anos aqui em São Paulo. O PT está há três anos no governo federal. A solução? Nem PT, nem PSDB. Apolinário neles. Muito obrigada e prosseguimos agora para as considerações finais do candidato Mário Luiz Guidi, do PSB. Dois minutos, candidato. Também gostaria de agradecer a Rede Gazeta, agradecer a todos, dizer que o Partido Socialista vai governar São Paulo baseado em três princípios. O princípio da transparência nas coisas públicas, nós vamos colocar na rede mundial de computadores, na internet, em detalhes, todos os gastos públicos, despesas, receitas, para que o cidadão, a cidadã, possa acompanhar em detalhes o que é gasto em termos públicos. O segundo princípio é a descentralização. Nós vamos trabalhar os conselhos de regiões, fortalecer os municípios, fortalecer a parceria com os municípios e fortalecer a pequena e média empresa. O terceiro princípio é o da justiça social. Nós achamos uma crueldade, um cidadão, uma cidadã, precisar de dinheiro para comprar as coisas e ter como fonte lícita de recurso apenas o seu trabalho e lhe ser negado o trabalho. Então, geração de emprego e renda é prioridade para o PSB. Nós também queremos criar oportunidade para a mãe trabalhadora. A mãe trabalhadora ter a creche para poder deixar o seu filho e iniciar a criança já no processo de educação. Nós queremos dar profissão para os nossos jovens, introduzir no ensino médio o curso técnico profissional. Nós achamos que o jovem deve se profissionalizar no momento adequado, inclusive com bolsa. Isso vai custar menos para a sociedade do que custa hoje. Segundo a Veja, a violência custa 200 bilhões de reais para o Brasil. E se nós profissionalizarmos 500 mil jovens em São Paulo, nós gastaremos apenas 2 bilhões de reais. Então, o PSB quer criar uma sociedade que dê oportunidade para todos. Muito obrigada. Agora, as considerações finais do candidato Plínio de Arruda Sampaio, da coligação frente de esquerda por São Paulo, constituída pelos partidos PSTU, PCB e PSOL. Dois minutos. Minha amiga e meu amigo, eu tenho 50 anos de vida pública. Já fui candidato a governador de São Paulo, já fui deputado federal três vezes, fui deputado constituinte. Eu aceitei esse novo encargo, junto com a Liz Helena, para ver se a gente consegue despertar aquele cidadão que deseja reagir. Aquele que não está conformado, aquele que não perdeu totalmente a esperança, porque até tinha motivos para perder a esperança. Porque esperou durante 25 anos e teve uma decepção total. Então, nós estamos nessa luta para dizer a você, se não lutar, não tem solução para os seus problemas. Não é um problema administrativo do Brasil, não é um problema de gestão o problema brasileiro. O problema brasileiro é um problema de lado, de que lado você está. O problema deste país é a desigualdade brutal entre os ricos e os pobres. E isto você não diminui sem luta, sem dificuldade. De modo que o que eu queria dizer a vocês, as minhas intervenções, algumas delas provocaram riso. Mas, aliás, você sabe que com o riso se diz muita coisa. O riso diz muita coisa. O riso diz que esta paz não existe, não é verdadeira. Que o que existe aqui é uma opressão dos mais pobres. Enquanto 11 milhões de famílias precisam de R$ 60,00 para poder não passar fome, os 100 mil mais ricos brasileiros ganham R$ 1.250,00 de juros por dia. Isso é que precisa mudar. É isso que a Luiz Helena quer mudar. É isso que o PCB quer mudar. É isso que o PSTU quer mudar. E é isso que o PSOL quer mudar. Muito obrigada, candidato. E agora, encerrando as considerações finais, o candidato Aluísio Mercadante pela coligação Melhor para São Paulo, constituída pelo PT, PCdoB, PL, PRB e PRTB. Dois minutos, candidato. Eu queria agradecer, Maraila, a você, a todos os jornalistas, ao Estado de São Paulo e à TV Gazeta, aos demais concorrentes que aqui estão, e dizer que percorriu um longo caminho para chegar aqui. Em 1973, no alvo da ditadura, eu já estava organizando um ato democrático naquela época do São Paulo e Evaristo Armes, no tempo da censura, da repressão, da tortura, quando tantos jovens tombaram lutando pela liberdade. Em 1975, mataram o Vladimir Herzog, e nós fomos para a rua de novo. Em 1979, a campanha da anistia. Fiz a campanha das diretas. Em 1982, andei com o Lula por esse Estado, quando ele a primeira vez disputou um cargo público como candidato ao governo de São Paulo. Andei de novo o Brasil inteiro em 1989 com ele. Fui candidato a vice-presidente da República com o Lula em 1994. E depois fui eleito senador com a maior votação da história do Brasil, com 10 milhões e meio de votos nesse Estado. Quero dizer que nessa caminhada, eu tenho a convicção que a minha vida foi marcada pela ética, pela transparência. Você jamais viu meu nome ou o Senado Federal envolvido, enquanto estive como líder do governo, em qualquer tipo dessas denúncias. Você sabe que a nossa trajetória é uma trajetória de luta e de compromisso. Do compromisso não com uma esquerda que sonha com o futuro para deixar a direita governar. O compromisso não é o compromisso fácil das palavras, mas é o compromisso de quem está mudando a história do Brasil. Estou com o presidente Lula, porque o presidente Lula sempre esteve e estará com o povo desse país. Para distribuir a renda, a riqueza, o poder, a cultura, dentro das limitações e restrições que nós assumimos esse país quebrado, endividado, sem quase margem de manobra. E a vida do povo está mudando e mudando para melhor. E essa é a fonte da sua inspiração e do seu apoio. Só que ele não pode mais governar sozinho. Ele precisa do mercadante ao lado dele, no mais importante Estado do Brasil. Não para ter um Serra que renunciou e não veio aqui hoje, porque não tem coragem de defender os 12 anos e todo o desastre que é esse governo. Mas alguém que trabalha em parceria para ajudar a mudar São Paulo e impulsionar ainda mais as mudanças que a gente apenas começou no Brasil. Muito obrigada, candidato. E eu registro que todos os candidatos que participaram das reuniões, que mandaram os assessores, mediante carta da TV Gazeta, convidando para se elaborar o acordo que iria resultar nesse debate, O único que não compareceu foi o candidato do PSDB, José Serra, que justificou, alegou não poder vir por compromissos de campanha. E nós encerramos agora o primeiro debate com os candidatos ao governo de São Paulo nas eleições 2006, agradecendo a todos por estarem aqui, agradecendo a audiência da Rede Gazeta de televisão e, principalmente, agradecendo aos candidatos que aqui compareceram para esse debate democrático, civilizado, não houve direito de resposta, não houve direito de resposta, debate respeitoso, bem-humorado, inteligente. Muito obrigada a todos e que esse debate sirva para o discernimento do eleitor na hora do voto. Uma boa noite. Obrigada, senhor. Obrigada, senhor.